Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Um ótimo domingo pra todos vocês com muito axé, né? É, meu povo, muito axé, muita energia positiva. A paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, a paz de Cristo, né? Que Deus sempre esteja nos nossos caminhos todos os dias como o grandioso Deus. É, meu povo, e não esqueçam de agradecer a Ele por mais um dia de vida, porque Ele é bom. Gente, vamos falar do sumiço de Zilu Godói aí, né? Das redes sociais, dois dias que ela não posta stories. O que que aconteceu com a Zilu? Ela tá internada, hospitalizada? Pois é, gente, como eu tenho contato com familiares dela aqui no estado de Goiás, né? Que praticamente todos moram aqui, pessoas muito humildes, mas não é... Ah, é humilde, claro, por serem pobres, não. Humildes porque realmente tem uma humildade de conversar. Pessoas que realmente eu tenho contato, né, ao longo dos anos. Exatamente. Eu fui procurar saber o que que aconteceu, o que que tá acontecendo com a Zilu, com esse sumiço todo dela. E vou contar agora pra vocês nesse momentinho. Bom, pra você que não é inscrito nesse canal, já peço que você se inscreva e se ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, nesse domingo e já vai lacrando. Meio escurinho aqui, porque eu fechei a porta, né, meu povo? Porque tá um calor aqui no estado de Goiás. Todo dia eu peço a Deus pra mandar chuva, mandar chuva. Chove em vários bairros aqui do estado de Goiás. Mas no que eu tô morando, será que tá acontecendo? Que não chove. Vocês sabem que eu sempre gosto de fazer vídeos de Goiás e de deboche, né? Mas esse momento agora, como é muito sério em relação a Zilu Godói, então não vai fazer? Não vai fazer os seus deboches? Agora você não faz, né, quando é com ela. Mas quando é comigo, você gosta. Você gosta de fazer. Eu, pelo menos, estou com saúde saudável. E você poderia ganhar muito mais comigo. Principalmente um cagadouro de ouro. Você não ganha por quê? Você é rebelde, Cleolaiola. Fica puxando o saco dela. O que que ela te dá? Nada. Nem quando você queria uma cesta básica, ela te deu. É, meu bem, como é que teria várias coisas. Principalmente cremes, estragados, vencidos. Dão tudo pra todo mundo, entendeu? Gente, vamos falar sério aqui. O que que tá acontecendo com a Zilu? Vocês lembram aí que esses dias pra trás ela postou um vídeo que ela não tava conseguindo nem levantar da cama, que ela tava se sentindo muito fraca? Exatamente. Eu até entrei num tema que ela tá realmente de novo com depressão. Gente, a Zilu, ela teve uma depressão profunda quando ela se separou do Zé Botinha. Teve gente que foi até no meu Instagram e disse você para de mentir que a Zilu tá doente. Você quer, meu bem? Aqui não tem por que mentir, não. Aqui, às vezes, a gente aumenta um pouco, claro. Mas sempre com a verdade é que ele aumenta um pouquinho pra poder ficar picante, gente. A Zilu, ela já não tá bem há muito tempo. Exatamente. Uma atitude que ela poderia tomar na vida dela era verdadeiramente pedir pros filhos dela e vê ela nos Estados Unidos, porque ela tá doente lá sozinha, meu povo. Doente lá sozinha, sim. A Zilu aí que, infelizmente, pegou o coronavírus, né? E aí acabou deixando sequelas nela, que vocês sabem que ela mesmo disse, ela mesmo disse que teve problema de depressão, ela mesmo, que eu tenho vídeos dela aqui, tá? Dizendo que tava nem conseguindo levantar da cama. E as informações que eu tenho nesse momento agora, que a Zilu precisa de muita oração, meu povo. Exatamente. Vocês lembram que há um tempo atrás, o mestre José, aquele tarólogo, ele disse que a Zilu ia passar por uma situação difícil, de doença, que ela tomasse muito cuidado? A Zilu já vem doente há muito tempo, principalmente o psicológico dela, de ter sido tão agredida em rede social, de estar longe dos filhos. E vira e volta, alguém realmente vem com alguma coisa pra ela entrar e chatear ela. Dessa vez foi o Léo Dias, né? Que realmente ficou dizendo que ela não estava aqui no Brasil, um ano que a Júlia tinha feito, né? O aniversário, por que que ela não tinha vindo? Então, meu povo, o que que acontece? A Zilu já não está bem há muito tempo. Ela já tá doente há muito tempo, principalmente o mental dela. E pra ela melhorar a cura dela, eu tenho certeza que seria a Vanessa, e ao encontro dela, eu já falei isso pra vocês várias vezes, o Igor, nos Estados Unidos, a Camila, né? Os filhos que realmente abraçassem a sua mãe. Porque essa confusão poderia ser simples de acabar. Se o amor realmente existir entre essa família, eles realmente vão viver em paz, cada um no seu lugar, mas sem machucar a mente, principalmente da nossa Zilu Godói, que se encontra realmente doente, precisando um pouco de reflexão e até melhorar e mudar as suas atitudes. Gente, Deus abençoe, orem pela Zilu, a mãe dela tá aqui no estado de Goiás muito doente, tá? Precisa realmente que a filha venha ver ela. A Zilu se encontra muito doente também, nos Estados Unidos, quer dizer, quando ela tá andando com o cachorrinho dela, quando ela tá rindo com o Antônio, quando ela tá fazendo a caminhada, que a pessoa tá bem não, gente. É, não quer dizer que a pessoa tá bem. E ela já vem há dias falando, vocês viram o abatimento que ela tava no rosto dela. Imagine uma mulher que foi embora daqui por causa do Zé Botinha, que queria apagar um passado, que nunca vai ser apagado, porque todos os dias essa mulher vê ele em rede social, vê ele em rede de televisão. E o pior de tudo, ainda vê as provocações de uma mulher que entrou no casamento dela e acabou deixando, aí, como se dizer, rastros de raiva, de ódio, e separando totalmente a família. Zilu Godói se encontra doente, sim. Segundo alguns dos seus familiares. E precisa da nossa ajuda, por isso ela se afastou um pouco das redes sociais pra ver se realmente ela melhora o seu mental, pra ver se realmente ela melhora, né, em si próprio, que os anos vão passando, e aí vai vindo cada dia mais, gente. Como é que diz? Algumas doenças, e principalmente quando a gente sofre, né, em relacionamentos que a gente acha que é pra vida inteira. Zilu, um beijão pra você, que Deus possa te abençoar, eu que gosto muito de você, né, por mais que tenha acontecido algumas coisinhas entre nós, eu tenho orado pela sua vida, que Deus realmente possa escrever uma nova história na sua vida desde o momento que você deixe, porque esquecer esse passado é muito difícil, foram mais de 33 anos juntos, e você se dá com o passado todos os dias, porque você tem filhos, você tem netos, e ainda tem sempre uma pessoa que acaba te alfinetando pelo seu passado, que a gente sabe muito bem quem é. Meu povo, beijo pra vocês, que Deus possa nos abençoar, que a gente possa se abraçar cada dia mais, pra gente conseguir sobreviver em um mundo onde as pessoas realmente não tem muito amor umas pelas outras, né, e que o ódio, cada dia ele tá se aumentando mais entre as famílias. Lembra, no diabo não tem família, e o que ele quer mais destruir dentro da sua casa é a sua família, porque quando um é atingido, todos acabam também sendo atingidos de certa forma. Beijo pra vocês, vamos orar pela Zilu, que ela apareça, que a gente ama ver os stories dela, né, ela ali sempre mostrando a casa dela, a mansão dela, os sapatos caros dela, as bolsas caras dela, entendeu, o dia a dia dela, mas, com tanto dinheiro, há um vazio imenso no coração dela, que tudo que ela queria era a família, né, e ela não tem perto dela. Lamentavelmente, essa história toda, como alguém não adoecer com tantas coisas que vem acontecendo na vida, né, meu povo? Beijo pra vocês, eu volto a qualquer momento com mais informações, porque aqui, ninguém gosta de fofoca, se inscreva também no canal Cléo Fofoqueira, que daqui a pouco estarei lá com mais informações sobre os famosos. Meu beijo pra vocês no dia de hoje, com muito amor e muita alegria. Tchau. Tchau. Tchau.